Enquanto isso, enquanto o vídeo não começa, nós tá como, na batida aqui, meu Deus, eu tô pelado, mano. Eu sou um dinossauro e todos aqui são dinossauros, esse daqui é um bônus round, ok, eu, Cateia? Estamos iniciando aí um bônus round, que é basicamente um PVP até a morte, com todos de dinossauro, Cateia. Porra daí é na seta, mano. Também aqui no Dinosaur Hunter, que eu tinha esquecido de falar, você pode selecionar outros dinossauros, além do Dinosaur Rex, tem o Spino, tem o Raptor e também tem o Carnotaurus por último. Muito, muito fera, Cateia. Eu vou matar aquele filho da mãe que tá parado? Filho, se você tá escondido dentro da jaula, é pra você morrer, cara. Simples assim. Galera que esconde dentro da jaula, nem é gente, mano. Já vamos vir direto pra cima dele, Cateia. Eu não tô nem ligando. Eu tenho que... Xixi, xixi, caiu pro pau, caiu pro pau. Calma que mais um caiu pro pau, aqui é o Cateia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E agora? Eu vou recuando, eu vou recuando. Morde, recua. Beleza, os dois saíram pro pau ali. Eu vou ficar meio recuado aqui, ó, Cateia. Eu não quero morrer já agora, né? Porque, né, é ruim, né, morrer agora. Opa, o cara morreu ali. Beleza. Vamos ficar no nosso próprio canto, manos. Tá rolando um PVPzão monstruoso. Monstruoso, muitos tiranossauro rex, Cateia, muitos mesmo. Também um espino que eu vou por ali. Cara, eu tô com bastante medo de morrer, Cateia. Vamos continuar aqui, vamos tentar se esconder ou sobreviver. Aquele filho da mãe aí, ele tá indo pra cima de mim, Cateia. Ele tá vindo aqui pra cima de mim. Calma. Meu Deus do céu. Ele tá com 84%. Eu tô com 73%. Eu vou, eu vou. Vixe, eu tava em Narnia. Mas eu voltei. Eu voltei de Narnia. Ele me derrubou, cara. Ele bugou, ele bugou, ele bugou. Aproveita, aproveita. Ui, caraca. Meu Deus do céu, como que faz isso, mano? Filha da mãe, velho. Filha da mãe, ele fica brincando de bugar, mano. Caraca, que raiva. Que raiva, Cateia. Morre, filha da mãe, morre. É pra bugar, então vamos bugar com gosto. Cadê? 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 Vixe, esse aqui tá 40%, Cateia. Vixe, ele vai matar outro ali. Eu que vou matar esse aqui. Esse aqui é minha kill. Minha kill. Morreu. Tem um outro também. Eu morri também. Caraca, velho. Um PVPzão monstro, Cateia. Nossa, me enrolei até na hora de falar. Meu, todo mundo faleceu. Não todo mundo não, né? Eu faleci, Cateia. Vamos ter que esperar o próximo round. Boa, vamos selecionar aqui o mapa. Eu vou selecionar o mapa do templo. Já voltamos aqui com tudo. O Cateia está aqui no servidor. Ó, aqui a galera aqui no chat. Galera viu, eu tô aqui. Eles já estavam no jogo, na real. Eu que invadi o jogo deles. Mas tranquilo, Cateia. Eu sou um sobrevivente dessa vez. E vamos continuar aí. Vamos continuar a nossa sobrevivência. É bem difícil até sobreviver, né? Sobrevivente é bem complicado. Ele não tem arma. Ele só é uma pessoa que corre. É basicamente isso. Eu nasci pra correr. Eu tenho que correr desse tiranossauro Rex. Que por favor, esses seguranças, barra soldados, estejam preparados para atirar no tirano. Porque é bem complicado, velho. É muito complicado mesmo. Cara, vem aqui, mano. Vem aqui me ajudar, cara. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Por favor, eu preciso. Me dê cobertura. Isso. Eu ganho segurança. Ó, segurança, mata ele. Ele tá vindo, ele tá vindo. Não quero saber mais não. Segurança se vira. Problema é seu. Problema é seu. Oxi. Nunca nem vi. Até abraço. Meu Deus do céu. Até o cara atira pra frente, mas ele atira pra trás ao mesmo tempo. Ele é um... Ele é um vibrador. Meu Deus do céu. Será que ele vai vir em mim? Não, ele tá vindo direto no cara que tá atirando. Beleza? Porque ele sabe que ele vai morrer. Eu vou dar a volta. Eu não sou nenhum cara burro. Eu não sou burro. Ah, sai fora. Eu tô indo embora. Abraço. Opa. Ele tá vindo em mim. Ele tá vindo em mim. Meu Deus do céu. Ele tá vindo em mim. Oh, my God. Por favor. Ai, caraca. Ele viu o outro ali e foi embora do outro. Vixe, eu vou embora daqui, meu irmão. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Corre. Ele tá vindo. Meu Deus, ele não desiste de mim. Só porque eu tenho asas. Só porque eu vou. Ele quer me matar. Ele quer me matar. Ok, já vai começar mais uma rodada. Eu tava conversando aqui com a Cacatea. Vocês são muito feras, mano. Vocês são muito legais. Nossa, eu amo vocês, Cacatea. Eu amo realmente. Quando vocês puderem... Salve, Merry Cupcake. Pediu salve aqui no jogo. Quando vocês quiserem aí, manos, entrar em algum jogo meu, é só me adicionar. Se não conseguir adicionar, me segue lá no Roblox. É bem complicado a galera entrar, mas quando a galera consegue entrar, faço questão de dar uma atenção, mano. É ótimo aí jogar com vocês. Eu sou sobrevivente novamente. Não, tudo bem. Tudo bem. Vale a pena. E tem um pequeno problema. O dinossauro é um espino. Ai, meu Deus. Olha o tamanho desse espino, cara. Meu, eu tô fascinado, Cacatea, com o tamanho desse espino. Mas comparado aos meus músculos, não há espino que vença. Vamos correr. Vamos correr bastante, Cacatea. É, é sério. Corre muito, muito, muito mesmo, sério. Vale a pena, Cacatea. Vamos então se tentar se esconder aqui. Ah, não acredito que ele já saiu. Ele saiu da toca. Saiu da gelo, monstro. O problema, Cacatea, é que nessa skin aqui minha do Roblox, eu tenho uma asa enorme. E eu tenho que tirar isso, Cacatea. Porque isso chama muita atenção. Tipo, de 10km de distância, o cara já consegue me ver, já. Consegue ver os meus músculos. A minha tatuagem. Meu colarde. Tubarão, né? Vocês não sabiam. Esse aqui é o meu colar de tubarão. A minha tortuguita. E as minhas asas verásticas. Porque as asas verásticas significam poder, né, Cacatea? Eu tenho poder sobre a minha cueca. Isso aí. No máximo, assim. Mas beleza, Cacatea. Vamos continuar aqui na sobrevivência. Eu preciso... Opa. Espino. Você está longe? Espininho. Ele está gritando, Cacatea. Eu estou ouvindo ele gritar. Aqui, eu estou com muito medo. Muito. Sabe o que é muito medo, Cacatea? Então, é um projeto de medo. Cadê ele, mano? Tomara que ele não... Opa. Dá para tirar isso aqui, cara. Eu vou tentar... Dá para tirar mesmo. Meu Deus do céu. Nossa, é hoje. É uma torrent, mano. Caraca, eu vou ficar aqui sentado na torrent. Meu, sucesso, Cacatea. Os caras vão ficar aqui do meu lado. Só chamar atenção. Meu, dá para meter bala na torrent, meu irmão. Olha o tamanho dessa arma, meu. Vamos meter bala, Cacatea. Que é o bicho? Ah, ele está do outro lado ainda matando. Cara, ele vai morrer. Eu não acredito que vai morrer. Eu não acredito que não está muito para morrer, Cacatea. Meu, ele vai... Ele está tomando um pau para os... Para os soldados, cara. Ele vai vir para cá agora. Meu Deus do céu. Vamos ativar a arma, Cacatea. Eu chamo atenção... Nossa, o espino é muito rápido. Eu estou na roça. Atira, 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 atira. Isso, isso. Atira nele. Ele se morreu. Meu Deus do céu. Ele não passa aqui. Ele passa. Ele passa. Eu estou ferrado. Eu estou na roça. Ai. Eu não, por favor. Eu sou um pedaço de fera. Não. Não, Cacatea. Vamos para... Já vai começar mais uma rodada, beleza? Salve aí para a galera que está pedindo um salve aqui no chat do meio do jogo. A gente vai selecionar o mapa aqui, Cacatea. Vamos que vamos aí, Cacatea. Deixa eu dar... Aqui eu vou colocar o... Rios. Vai ser o Rios. Vai ser os Rios. Os Rios. Meu Deus. É isso mesmo? É isso mesmo? Ixi. É o templo? Temple... Não é o templo. É alguma coisa assim. Até. Fechou. Fechou. É isso. Essa é a nossa missão. Nossa. Meu Deus. É aqui. Cara, eu sou um sobrevivente novamente. Tranquilo. Mas, olha que legal, mano. O Dino está dentro do templo e a gente está em uma arena bem no meio, cara. Que fera, mano. Muito, muito show, velho. Deve ser muito difícil sobreviver nesse mapa. Deve ser muito difícil fazer tudo aqui nesse mapa, meu. Vamos tentar correr aqui. O Dino está muito, muito longe comparado a gente. Eu acho que para dinossauro esse daqui é um dos piores mapas. Porque ele tem que correr meio mundo para chegar na gente. Então, né? Vai ser bom aí que a gente consiga ficar no nosso próprio canto. De boa. O Cateia, não vale a pena. Sabe o que eu falo? Sempre diz isso. Que a briga não vale a pena. O dinossauro comer a gente de vivo não vale a pena, mano. Não vale. Carne para ele não vale. É só... Aqui, olha. Poderoso Matinho. Conheça. Ó, GameCoin, poderoso Matinho. Em 2018, aqui, ó. Só poderoso Matinho. Só isso, ó, Cateia. Ó, Cateia, eu estou com uma vontade de morrer aqui no jogo. Sei lá, tipo... Eu estou há tanto tempo aqui parado. E, meu, deu até uma vontadezinha de morrer. Tipo, para esse T-Rex aí. Não de verdade, né? Porque eu quero viver. Mas, de morrer para esse T-Rex, cara. Deu até uma vontadezinha, sabe? De ele vir para cima. E eu pular aqui, sei lá, fazer um drift. Mas, mano, ia ser da hora, cara. Se ele viesse. Ele não consegue chegar até aqui. Aliás, né? Eu tenho... Cadê? Tinha um cara armado por aqui, mano. Descendo o tiro. O cara está lá do outro lado. Meu Deus do céu, caí aqui. Calma. Oi, volta para cima. Ia. Pronto. Beleza, foi. Caraca, cadê esse T-Rex? Ele sumiu do nada, mano. Ele deve ter sido abduzido. Meu Deus, ele está aqui, velho. Caraca, que susto, mano. Meu Deus, velho. Cara, e agora? Ah, eu não acredito. Tem subida. Tem subida. Eu não quero mais morrer. Eu não quero mais morrer, Cateia. Meu Deus do céu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Por favor. Eu... Ah, meu Deus. Eu não acredito que eu vou ir de novo, cara. Eu não devia ter falado daquilo. Ó, Cateia, eu nasci pelado, mano. O YouTube vai me dar strike. Eu não posso mostrar isso. Fera pelado. Meu Deus, eu nasci pelado. Meu Deus, eu estou no... Então, o vídeo foi esse, ó, Cateia. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa o like. Se inscreve no canal. Bebe, não, fera. E é isso aí, ó, Cateia. Se você é um perinha, deixa logo o seu joinha. E o barra dance não funcionou. Meu Deus do céu. Se você é um perinha, deixa logo o seu joinha. É isso aí, Cateia. Um abraço a todos. Um beijo no coração. Acompanhe o canal. Compartilhe com seus amigos. É isso aí. Beijo. Tchau. Tchau.